O ex-BBB João Luiz admitiu ter ficado com medo do cancelamento após sair do BBB21. Em entrevista ao canal Foquinha, ele contou que o alívio veio assim que ele descobriu que na rede BBB sobre a porcentagem dos demais participantes e pôde concluir que só tinha tido na verdade uma das votações mais baixas do programa. E ao ser questionado sobre quem ele levaria para o quarto branco, João não hesitou na escolha e apontou Rodolfo como o escolhido. O brother comentou que planejava levar alguém que provavelmente votaria nele, junto com alguém que ele considerasse um aliado dentro do jogo, mas que ainda assim não tivesse uma relação de tanta proximidade como era o caso da participante com Camila de Lucas. E ainda ele foi mais além e ele diz que quanto a campeã da edição, Juliette, ele revelou que se Juliette se candidatasse a presidente do Brasil, ela com certeza ganharia a votação. Deixe aqui abaixo nos comentários o que você achou destas declarações de João. Se você gostou do vídeo já vai deixar aquele super like aqui no canal e se inscreva se você não é um inscrito que a gente sabe o vídeo a toda hora e a todo momento.